Fala corredores, tudo bem? Estamos começando, aqui é o final, você vai entender por que. Pôlego mais quilometragem no Rio, aqui é a Vista Chinesa, aqui é o ponto quase que no final. Mas vamos começar lá pelo início, três dias de evento, sexta-feira, cantar de massa, palestra, sábado, workshop sobre tênis, treino no PS dos Irmãos e domingo, viemos até aqui na Vista Chinesa e agora vamos descer para ir para a casa da Red Bull. Está começando mais um programa, uma quilometragem, fora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Fim do dia 1, vamos agora descansar, eles vão ficar aqui, eu vou para casa, porque amanhã tem o treino e depois o workshop de tênis lá na Ruan Shop. Meus amigos e minhas amigas, vai começar o segundo dia. Será que alguém quer correr aqui? Vambora. Tá valendo o segundo dia. Vamos sair agora sentido praia do Leblon. Vamos até o Vidigal e subir pra mostrar pra vocês o Parque Penhasco, dois irmãos que pouca gente conhece. Inclusive a galera que tá aqui, muita gente não conhece. Vambora. Vocês estão vendo um sol espetacular, já são mais de 7 horas da manhã aqui agora? Mas a gente não. E tá quente já. E essa galera tá aqui. Nós chegamos no primeiro quilômetro do treino. Olha só o visual daqui de baixo. Agrupados, vamos voltar agora e agrupar de novo lá no mirante do Leblon pra subir pro parque. Agrupamos aqui pra subir ali, ó. Todo mundo aqui esperando a sombra. Pra ir ali, ó. Agora é a hora da verdade. Uma subidinha aqui pra ter o visual. Não pode ser fácil, né? Todo mundo subindo aqui, ó. Depois de subir aqui, chegamos no Parque Natural Municipal Penhasco, dois irmãos. E os senhores e senhoras terão o prazer dessa vista. E aí E aí E aí Vamos descer agora? Vamos descer então. Meus amigos de YouTube. Luiz, você que vem dos Alps. Caraca, muito bom aqui. Muito bom. Vem pro Rio, vem treinar aqui que é show de bola. Cadu já conhece aqui, né? Aqui é quintal. Já veio várias vezes, né? Não tem graça. Mas se você vier ao Rio, esse é o Parque Penhasco Dois Irmãos Municipal. Você consegue vir de carro no Leblon. Fica acima do mirante do Leblon. Abre às oito da manhã e fecha às cinco da tarde. Todos os dias, se eu não me engano, segunda-feira não abre. Só colocar no Google aí. Parque Penhasco Dois Irmãos. Que você sabe tudo das informações, beleza? Vamos descer agora e tomar um café? Bora! Chegamos de volta. Deu aí sete setecentos de treino. Agora aqui, ó. Estamos lá no shopping. A galera vai chegar. Tomar um Red Bull, que eu tolei de uma água. Suquinho. Café. Muito obrigado, tá? Obrigado a vocês. Ele é que manda aqui, ó. Não mando nada. Só o bebeço. Eu mando é o cara. Obrigado. Vamos comer, bebê. Agora a gente merece. Tá aí. Vamos. Tchau. 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 Fim de papo do segundo dia. Contamos um pouco de mentiras sobre tênis. Fizemos um treino bacana. O pessoal gostou? Quem gosta do treino hoje aí? Valeu, On Shop, pela oportunidade. A gente faz um papo sobre tênis. E amanhã, Vista Chinesa e Casa da Red Bull. Aguarde. Depois de volta. Valeu. Fala, corredores. Tudo bem? Bom dia. Hoje é a cereja do bolo. Estamos aqui, ó. Planificação século XX, próximo a Globo Rio. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Fica bem fácil. Se você quiser vir, correr na Vista Chinesa, saber, se identificar, ó. Aqui é a Globo Rio. Entendeu? E aí, aqui é o ponto famoso de encontro pra galera que vai pra Vista. Estamos nos reunindo aqui pra fazer nosso treininho. Que vai até na mesa. Quem sabe vamos fazer até a Vista primeiro, né? Dar 5K daqui lá. 4K de subida, 1K de aquecimento plano. Depois vamos voltar. Vamos encerrar o treino aqui. E vamos pra casa da Red Bull. Encontrar com os meus amigos. De YouTube. Porque hoje é o encontro dos YouTubers do Rio de Janeiro. É. Vai ficar bacana. Então acompanha aí. Vamos organizar as coisas aqui. E vamos subir. Porque hoje eu nunca mostrei no canal a Vista Chinesa. Foi a primeira vez. Aguarde. A cereja do bolo. Tá valendo. Deixa eu te levantar a mão pro favor. Não é muita gente. Não tá bom. Hoje é o seguinte. Domingo é um dia muito cheio. Todos os atletas vêm correr. Pedalar. Passar carro. Então eu vou pedir vocês. O que falou ontem. Vamos fazer no máximo 2x2. Subir na posição dos carros. Tá valendo hein. Tá valendo. Vambora. Vamos começar a aquecer. 1km de plano. Depois 4 de subida. Vambora. Vambora gente. Vambora. Se tem uma das coisas que eu tenho mais prazer no canal, é levar as pessoas pra conhecer os lugares que eu conheço, inclusive vocês que estão em casa e não podem estar aqui. E hoje, meus amigos youtubers de Petrópolis, de Niterói, é a vida corrida, papo de corrida. Muita gente como ele, não conhece a vista chinesa, e vão conhecer hoje, mas é muita gente que não conhece, muita gente não sabe como chegar, até ali na frente vai ônibus, então não é vergonha, venha conhecer a vista, é uma subidinha, dá pra fazer caminhando, compensa a vista. E agora começou a subir, já deu um quilômetro, da padaria até aqui, e agora começa, só para na vista. Lembra que eu falei do ônibus? O ônibus é aqui que ele para, um quilômetro e meio de subida, aqui é o ponto final dele. E aí daqui pra frente, tem que ir correndo. Mas é tranquilo, começamos a suar já. Aqui é o seguinte, 2km da padaria, aqui é o portal de entrada do parque, né? Que ele tem entrado aqui, e também lá na Tijuca. Esse é o parque nacional de Tijuca, toda essa área, nós estamos aqui ó, ele vem de lá, até aqui ó, corcovado, então compreende também o Cristo, dá pra chegar por aqui, essa aqui é a entrada principal. Passa carro, a gente vai no cantinho, pra poder não ter problemas. Os carros aqui sobem devagar, eles já sabem que tem corredor, ciclista na via, e aí eles seguram um pouco o ritmo. Já é muito famoso isso aqui. Por isso aqui, é normal nós corrermos do lado correto dos carros. Nós vamos subindo pela direita e descendo pela direita. Sempre à direita, porque aí o carro consegue ver a gente. A plaquinha ó. É muito comum a galera subir aqui e dar uma descansada, uma caminhada, trotada, porque é puxada. E a maioria de nós aqui hoje, tá fazendo seus treinos de base. Então não tem o ritmo perfeito pra já conseguir subir correndo o tempo todo. Esse trecho aqui, inclusive, Marcão, aquele abraço, Filipão, aquele abraço a vocês. Foi onde eu treinei muito pra tutã, porque a gente pode subir aqui via asfalto ou ali ó, no meio da mata via trilha. Recomendo não fazer a trilha sozinho. Nunca. Jamais. Não faça trilha sozinho. Mesmo conhecendo muito bem o percurso. Você não sabe o que pode acontecer. Precisa dar um socorro. Então aqui usei muito WTR também. Abraço, Isaac. Aqui é um parque de diversões. E do lado da cidade. Aqui é o Jardim Botânico. É um bairro da cidade. É só chegar. Beleza? Venha conhecer a vista chinesa. É a mesa do imperador. Vamos subir. 3km depois da padaria, chegamos aqui ó, na cachoeira do Horto. A cachoeira já é ali ó. Na volta, nós vamos lá mostrar pra vocês. Você não pega nada de saída de chão ó. Aqui é a rua. Aqui é a rua. E aqui é a cachoeira. Na volta, vão dar um tibum ali com certeza. Agora faltam só 2,5 pra chegar na vista. Vamos lá. Vamos lá. Ó. Ontem a gente conversou que veio de São Paulo pra poder conhecer aqui. E hoje... Como é que é a Serra do Japi? Fala pra galera. Eu conheço lá. É boa. É forte. E aqui? Bem mais forte. Não é bonito igual? Não é bonito. Aqui é o lugar maravilhoso. O Rio de Janeiro em todo é maravilhoso, mas as regras aqui são lindas. E isso porque tá vindo só o asfalto. Se mostrar as trilhas do parque então, tá quase chegando. Vamos lá. As vantagens de se treinar onde você treina todos os dias é encontrar os passeios de treino. Só assim que eu consigo acompanhar ela. Fala corredor. Bora. E aí? Pra onde? Quero da prova? Não. Uma vista do imperador. Uma mesa. Quatro mesas e uma vista. Nós estamos subindo uma vez só. Quatro mesas e uma vista. Faz conta aí. Seis pra subir. Seis pra descer. Seis não. Uns três pra descer. Mais aí. Uns três pra subir. Já se enrolou, né? É isso aí. Mas vale a vista. Vale. Qual a prova que você quer? Vou fazer a Tutank 75. Nós corremos ano passado os 42. E esse ano não quer saber de 42 de novo. A prova é linda, né? É linda. Vale super a pena. Indico. Marcão, não foi combinado, hein? Estamos chegando no Oasis. Vocês vão ver agora a vista impactante. A famosa e muito temida. Mas não é isso tudo. A vista chinesa. A trilha. Se a gente viesse por trilha, sairia aqui, ó. Aqui sai a trilha que começa lá no Horto. Sairia aqui por volta de quatro km de subida. Mas vi asfalto. Tá dando aqui agora cinco e meio saindo da padaria. Olha só. Todo mundo gosta de vir aqui. Olha só. Achou que é moleza? Moleza não. Você quer me castigar? Ele vem. Olha só. Aniversário do dia. Aniversário do dia. Como comemorar bem o aniversário? Correndo. Correndo. Ninguém fala. Todo mundo tirando foto, ó. Por quê? Olha esse visual aqui, ó. Olha só. Essa é a famosa vista chinesa. Saca só. Cristo, Bahia de Guanabara, Lago Rodrigo de Freitas, Leblon, Ipanema. Tudo aqui. Um evento na casa da Red Bull tinha que ter o quê? Ó. Mas não tão fraco não. Olha só, ó. E aqui nem enfeite não, ó. Todo mundo com Red Bullzinho, ó. Valeu Red Bull, né? Valeu pela moral. Aqui não veio todo mundo. Vamos tomar uma água no secreto aqui. Essa aqui é a bica da água mais gelada do Rio de Janeiro. Geladinha. E aí? Gelada. Perfeito. Curtir até a água é 100%. Obrigado. Valeu, mano. Obrigado. Que uma metragem. Bom pro caralho. Agora vem a melhor parte. Descer. A única trilha que vem com quilômetros de vantagem. A galera sofreu pra subir e agora eu refresco pra descer. Como eu falei, primeira coisa que o Gustavo falou quando a gente chegou aqui. Que aqui serve de treino pra quê? Pra quê? Pra Muralha. Ah, sim. Pra treinar a Pump Hill pra Muralha. Acho que é um dos poucos lugares que eu conheço no Brasil que você consegue fazer um treino específico pra essas duas provas, cara. Simula bem. Simula perfeitamente, cara. É muito parecido com o que você vê na Muralha. Um pouco menos do que na Eup Hill. A Eup Hill acho que é mais íngreme. Mas a Muralha é bem parecido, cara. Bem parecido. Legal. Puta treino. Pra quem vai fazer essas duas provas, morar no Rio, tem lugar pra treinar. E aqui, eu falei subindo também. Ele não viu hoje, mas na próxima vez que ele vier, levarei de trilha. E também serve pra Tutã. Mas eu vou mandar um abraço pro Marcão. Abraço, Marcão. É nóis. Marcão, Giza, Fábio, Felipe, todo mundo. Vamos descer. Estão vendo esse carro aqui atrás? Essa é a Red Bull House. Vamos lá. Todo mundo inteiro, todo mundo chegando. Todo mundo todo aqui, olha. Toda mundo fica com um janjinho. cover nem o fundo. todo mundo aqui. Todo mundo aqui. E... 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 A... E... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL